Salve rapaziada, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Mano, nesse vídeo, vocês já viram pela thumb Nem sei como vai ser a thumb, vocês já viram Enfim, mano, nesse vídeo eu tenho que lavar a minha bike Pelo amor de Deus, tá muito suja Tá, mano, juro Faz mais ou menos um mês ou uns dois meses que eu não lavo a minha bike Eu não tô zoando não, é mais ou menos esse tempo aí Que vergonha, mano Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como que ela tá Tá podre demais Mano, olha isso, ó Mano, tá muito podre Jesus amado, cara Mano, tá muito, muito podre Tá podre demais, cara O que a gente vai fazer pra poder lavar? Mano, eu vou fazer meio que uma lava de completa nela, entendeu? Vou passar até uma ceira no tanque pra ver se eu consigo Vou fazer uma gambia aqui pra ver se dá certo Vou mostrar pra vocês o que eu uso pra lavar Eu uso um gato Mentira Eu vou usar a mangueira, certo? Vou usar dois potinhos de manteiga Um eu vou colocar Limpo alumínio e diesel Você já vai saber pra quê E o outro eu vou colocar O meu eu coloco tipo É, detergente, água, essas coisas Eu vou ter que pegar uma buchinha, esqueci Tem, eu passo o pretinho nas rodas Isso aqui, óleo diesel Pra me jogar no motor E aí a ceira tá ali Mas eu vou mostrar pra vocês Como eu vou passar a ceira Mano, tomara que dê certo Na moral Mas dá certo Então eu vou começar Fazer as coisas aqui Daqui a pouco eu volto com vocês, fechou? Ah, rapaziada Esqueci de falar também Deixa eu abaixar aqui Esqueci de falar Eu pego uma sacola E faço o que antes de lavar? Olha, parece que é muita atenção que eu faço Tá vendo o carburador? Eu pego a sacola e faço isso, ó Mano, eu faço isso pra não entrar Nenhum pingo de água aqui Na moral Porque se entrar água no carburador Mano, um BO é É um BO Pronto, já tá vedada A minha bobina é meio que vedada já Já tá tudo certo O que eu vou começar a fazer? Eu vou pegar O limpa-domínio e o óleo diesel Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o óleo diesel que eu deixo aqui Vou colocar nesse daqui mesmo, ó Eu não vou colocar muito não, mano Deixa esse restinho pra depois Eu só tenho esse pouquinho, hein Vamos meter limpa-domínio aqui Porque o limpa-domínio que tira a sujeira também Tá ligado? Rapaziada Eu vou deixar vocês posicionados aqui Pra mostrar pra vocês Meu escapamento tá limpo Porque no vídeo da junta Eu já limpei ele Já deu um trato Então tá tranquilo Se tiver fazendo eco Eu vou ficar um todo corredor Eu não sei porque tá fazendo eco Ó Vocês vão pegar, né Vai passar aqui, ó Mano, essa mistura aqui É muito boa Mano, eu passo em todo o motor Tá ligado? O bubado passa literalmente em tudo Não tem dó não Pode passar em tudo Em tudo, mano Vocês podem até deixar um tempo Mano, isso aqui que vai limpar o motor Pode encher arcar, filho Eu vou, tipo, terminar de passar aqui Já volto com vocês, fechou? Então rapaziada Depois que você passou o ódio de disoponínio Com o limpa-domínio no motor E deixa eu falar Vocês também podem passar E tipo, em outras partes aqui Tá cheio de ódio Que o motor pega também Tipo, nessa parte aqui, ó O meu pega muito aqui E sim, eu tirei esse negócio aqui O adesivo que tava Porque eu passei o bombril E ficou todo branco, mano Olha como ficou Aí eu tive que tirar Eu peguei e tirei já Já passou o bombril Ficou bom Aí eu esqueci de falar Vocês tem que ter um bombril também, fechou? Aí depois que vocês passou Não deixa muito tempo Coisa assim, não pode manchar o motor Aí vocês vão fazer o quê? Vai pegar e vai jogar uma água, mano Tá ligado? Vai pegar e vai jogar uma água aqui, ó Mano, olha a diferença já, mano Mano, já tá outra cara, né? Você ficou um gatinho Pega daquela limpadinha, mano Vamos só de pertinho pra vocês Mano, parece que tá novo, cara Olha isso Parece que tá novo Ai, deixa eu esqueci de falar Eu também passei aqui, ó Passa um pouquinho Assim, um carburador Que também fica bastante sujeira Mano, ele fica Zero, zero, zero Mano, nem precisa fazer muita força Passa um pouquinho Que já dá aquela Aquela limpada Aí eu vou terminar de dar aquele trato aqui Aí depois que vocês Limpou aqui O que vocês vão fazer? Vai pegar óleo, diz eu também Vai fazer isso aqui na roda Se a roda de vocês for branca Claro Alguma cor clara Alguma cor clara Vocês pegam óleo diesel Com limpa lúmino Vem me impondo também aqui, ó Mano, olha como sai a sujeira Olha isso Ele faz isso nas duas rodas Entendeu? Aí eu vou fazer isso nas duas E depois eu volto com vocês Rapaziada, terminei agora De lavar as rodas Entregado Por exemplo, que já, mano Tá zero agora Agora tá Olha isso, rapaziada Mano, tá limpinho, mano Olha a de trás Deixa eu falar Igor, passei áudio diesel na roda E não tá freando Mano, pelo amor de Deus Minha cerveja só vai parada Um dia, mais ou menos Pra secar totalmente Porque Se você passar áudio diesel E tentar andar Mano, não vai frear E vai ficar fazendo barulho horrível O que eu vou fazer agora? Vou passar o detergente em tudo Entendeu? Em toda a bike assim Nessa parte que eu não lavei E vou começar a lavar ela Depois que eu passei Tipo, todo o sabão Não sei se dá pra ver na câmera, mano Mas Eu vou, tipo, limpando Somente o quadro Passei no tanque também Passei no banco Ah, eu fiz isso Aí depois eu venho com água normal Pra não poder passar Depois de ter jogado toda a água Mano, ela vai ficar parecendo zero De novo Mano, parece que o motor é até novo Olha isso Acho que não dá pra ver esse lado Porque tá meio escuro, mano Mas tá limpo, limpo Olha o escapamento Olha que eu nem limpei o escapamento Porque eu tinha limpado ontem Mas tá muito limpo O que eu vou fazer agora? Mano, coisa normal Secar a bike E vou passar o pretinho Não vou passar Não vou mostrar Passando o pretinho Porque, mano Todo mundo sabe Joga numa vasilha Coloca o pretinho Meio pincel assim Numa bochinha E fechou É isso, entendeu? E eu só vou voltar Tipo, passando o quê? Passando a cera no tanque Que eu vou passar lá no fim Porque o dia já tá escurecendo E é isso, mano Vou terminar aqui rapidão Vim pra as coisas Já volto com vocês Rapaziada Mano, tá meio escuro Tô até com a lanterna aqui De celular pra ajudar a clarear E eu terminei de fazer Tipo, secar a bike Passar o pretinho Enfim Uma coisa que eu esqueci de falar Sabe o que foi? Isso aqui, ó Tá vendo esse borrifador? É óleo diesel Então, vamos pegar e jogar no motor Rapidão, tá? Vim pra cá que a iluminação é um pouquinho melhor, né? Enfim O que eu vou fazer agora? Mano, vou mostrar a gama que eu fiz Mano Vocês vão rir pra cacete Calma aí Mano, olha isso Um parafuso Com porca Com uma ruela E um negócio ali pra travar Vou colocar ele aqui na furadeira Pra eu não poder passar a cera Mano Vamos ver como vai ficar Na moral Eu passei com essa cera Só pra avisar vocês, tá? Vai ser uma tragédia Mas calma aí Que eu já vou fazer tudo E eu vou passar Olha como que eu faço Eu passo a cera Deixa ela secar E depois eu venho passando Entendeu? Isso daqui Eu vou mostrar pra vocês Tipo, eu já passando Tudo minutinho Pra vocês verem Olha o que aconteceu Eu tive que trocar Porque aquele lá Tava dando bem, ó Aí eu troquei Essa senhora vai gravar Eu fazendo um negócio Ela vai gravar eu E depois a gente Já vai finalizar Vou mostrar pra vocês Como tá Mano Não sei se dá pra ver Muito bem, ó Olha como tá isso Tá vendo? Tá bem Já tá seco Mais ou menos Já vou colocar ali E já vou Meter a estopa Acho que é a estopa Não sei o nome Enfim Mano O vídeo foi esse Se você gostou Deixa seu like Compartilha Não esquece De se inscrever No canal Pra poder A família Crescer cada vez mais Mano Eu tenho fé, né Que até esse vídeo Saiu A gente já bateu Mil inscritos Muito obrigado Pra quem se inscreveu Muito obrigado Pra quem comentou Deixou o like E é isso, mano Agora, mano Esqueci de mostrar Que o motor Mano Agora o motor Tá pelo Na moral Acho que nem Dá pra ver Tão bem Porque eu joguei Mais áudio diesel Aí ficou mais Bonitinho Tô vendo E eu esqueci De falar Se você jogar Áudio diesel No seu motor Enquanto você ligar Ficar saindo fumaça Mano É normal Não esquenta Fechou? Deixa o like Tô vendo